Meu Compadre Gemiano Meu Compadre Gemiano sabe melhor que ninguém Que leite não dá em caixinha e se não cuida da laquinha ela não dá leite também Gemiano quem não sabe é um sujeito dedicado Tira silo, encarretão, corta cabim, bate ração, mas detrofo anda cortado E vai caneca e vai balaio, vai parelo e mineral, cheque do leite empenhado Gemiano encurralado, por centavos de real Bota as vaca pra pastar, Gemiano, bota as vaca pra pastar Elas sabem o que é bom, larga essa vida, nega, sou muito, vai ver que o leite dá Bota as vaca pra pastar, Gemiano, bota as vaca pra pastar Elas sabem o que é bom, larga essa vida, nega, sou muito, vai ver que o leite dá Mas Gemiano, tu entendeu, rapá? Mas é pra rapar ou é pra deixar? Não, se é pra rapar, então deixa Ah, tá Mas meu compadre Gemiano não carece ter judiá Quer virar leite em pataca, reúna tuas vaca que agora eu vou te ensinar Meu compadre Gemiano, tu quer ver que o leite dá Leva água pros piquete, sombra boa, poe a verde, bota as vaca pra pastar Gemiano, presta atenção, vaca não é tamanduá Vaca come, poe a verde, vai trocando de piquete, não deixa o pasto rapar E vai caneca e vai balaio, vai farelo e mineral Cheque do leite empenhado Gemiano encurralado Por centavos de real Bota as vaca pra pastar, Gemiano, bota as vaca pra pastar Elas sabem o que é bom, larga essa vida, nega, sou muito, vai ver que o leite dá Bota as vaca pra pastar, Gemiano, bota as vaca pra pastar Elas sabem o que é bom, larga essa vida, nega, sou muito, vai ver que o leite dá Elas sabem o que é bom, larga essa vida, nega, sou muito, vai ver que o leite dá Então, o que é bom, larga essa vida, nega, sou muito, vai ver que o leite dá